Você acha que centro automotivo é tudo igual? É porque ainda não conhece Pit Stop Center Car. Só que você vai encontrar os melhores serviços em alinhamento e balanceamento, freio, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, limpeza e manutenção de ar-condicionado, escapamento, bateria e um montão de serviços à sua disposição. E é o seguinte, uma super promoção. Deu a louca na Pit Stop Center Car. Todo estoque de pneus em promoção. As águas estão chegando e você tem que antecipar a troca do seu pneu para sair ganhando aqui na Pit Stop. Para você ter uma ideia, pneu aro 13. Olha só, pneu aro 13 a partir de R$ 155. Comprando os pneus, o alinhamento 3D mais o balanceamento sai por apenas R$ 50. É isso mesmo, só aqui mesmo na Pit Stop Center Car. E é só o começo, viu? A loja toda em promoção. Venha conferir Pit Stop Center Car, aqui na Rua Fernando Costa, número 930 Namaceno. Telefone fácil, 3223-7800 e 3223-7878. Pit Stop Center Car.